Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui importante, quais são os efeitos colaterais do Dupilumab e Dupixente? Para quem não sabe o que é o Dupilumab e Dupixente, é um anticorpo monoclonal humanizado, antirreceptor de interleucina 4 e interleucina 13, utilizado para pacientes com dermatite atópica. Então os efeitos secundários mais frequentes associados ao Dupixente são reações no local da injeção, tais como vermelhidão, o paciente pode ter um vermelhidão no local da injeção, um edema, um inchaço, incluindo a acumulação de líquidos no local, com uma certa coceira e também dor no local, mas é um período, por assim dizer, transitório. A gente pode até pensar que seja chamada reação de Artus, a gente ainda não tem certeza, se porventura você não sabe o que é a reação de Artus, com H no meio, Artus, por favor coloque no nosso canal no YouTube que você vai encontrar o que é a reação de Artus. Pode dar uma conjuntivite, mas a gente também não sabe quem veio primeiro, se o ovo, a galinha, se o paciente de certa forma tenha conjuntivite pelo próprio caso, pelo próprio quadradermatite atópica ou se o do pilumab estaria causando esse processo de conjuntivite. Pode também causar uma dor nas articulações, pode levar a herpes labial eventualmente, aumento também de glóbulos brancos como o eosinófilo. Você pode ter uma eosinofilia, apesar do anti-interleucina 4 e 13, ele teoricamente diminui o eosinófilo, mas em alguns pacientes pode ter um efeito reverso. A gente sabe que o anti-interleucina 5 diminui diretamente o eosinófilo, mas o anti-interleucina 4 e 13 poderia também diminuir o eosinófilo, mas pode ser que nesse bloqueio dessas interleucinas acaba havendo uma compensação da interleucina 5. Isso ainda é discutível, é muito importante nós deixarmos claro isso. Existem algumas doenças, alguns casos raros da chamada doença do soro. O que é a doença do soro? É quando você produz imunocomplexos, a chamada reação do tipo 3B, a reação de imunocomplexo. A reação do tipo 3A é a reação de artos, como nós havíamos argumentado. Pode ser que esse edema, que esse inchaço seja uma reação de artos, assim como acontece com a vacina antipneumocócica, antipneumococos 13 valente, da reação de artos. E depois, se porventura você quiser saber qual é o efeito colateral da vacina antipneumocócica 13 valente, a pneumo 13, você pode encontrar também no nosso canal no YouTube, falando sobre a chamada reação por imunocomplexos, a reação de artos, a reação do tipo 3A. Agora, pode também dar a reação do soro, tipo 3B, mas é raríssimo isso acontecer, que é a produção de imunocomplexos, aonde você tem espalhado no corpo inteiro. E isso pode acontecer também, por exemplo, com... deixa eu lembrar aqui, porque isso aqui tudo é ao vivo. Isso pode acontecer também com a imunização contra a raiva, tá? O paciente pode ter a reação do soro, quando é imunizado contra a raiva, tá bom? Reações tipo anafilaxia, reações alérgicas súbitas e graves, reações anafiláticas, é raríssimo acontecer, mas pode também acontecer. A queratite ulcerativa, que é a inflamação e danos na camada transparente da frente do olho. Ou seja, isso se chama queratite ulcerativa. Então, esses são os efeitos colaterais mais comuns, mas muitos desses efeitos colaterais ainda estão em discussão. A gente não sabe se essas reações são por causa do quadro grave do paciente com dermatite atópica, porque o paciente, para fazer um dupilumab, ele não vai fazer com quadro leve nem com quadro moderado. Ele vai fazer com quadro grave. Então, ainda se discute muito se essas são reações do próprio dupilumab ou se são reações realmente do estado clínico grave da própria dermatite atópica, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto